Olá, amigos da Rede Amparo! É uma alegria estar aqui novamente com vocês, agora na nossa sequência do nosso desafio amparo para você se exercitar diariamente. Você já começou? Ótimo! Então, nos conte como está sendo o seu progresso. Nos escreva, nos mande sua foto para que a gente possa acompanhar o seu progresso. Ainda não começou? Então, está na hora. Nós já disponibilizamos os exercícios para o tronco às segundas-feiras e hoje nós vamos seguir, então, apresentando os exercícios de terça-feira, que são exercícios para os braços. Vamos, então? Muito bem! Então, nós vamos começar com uma breve explicação do que é ciência. Nós temos falado muito, nesses dois anos da Rede Amparo, sobre evidências científicas que norteiam o tratamento para a doença de Parkinson. Mas, de verdade, você sabe o que é ciência? Você tem conhecimento sobre como são construídos esses conhecimentos? Então, hoje a gente vai falar rapidamente, então, sobre o que é ciência. Então, na Antiguidade, nos tempos antigos, o que acontecia? Todo o tratamento, todo o conhecimento era construído em cima de observações. Então, por exemplo, o chacinho de camomila, os simplastos, eles vinham da observação. As pessoas usavam, viam que isso aliviava algum sintoma ou com uma dor e disso se fazia, então, a recomendação, o uso. Mas essa observação, ela não era feita de uma forma organizada, de uma forma sistemática, de uma forma que pudesse ser comprovada. Era simplesmente uma observação livre dos efeitos no dia a dia. Então, a gente chama esse tipo de conhecimento de conhecimento empírico. É um conhecimento válido, um conhecimento importante, que foi construído em cima da observação. Então, eu sempre falo para os alunos que esse é o conhecimento da vovó. E a vovó é muito sábia. Então, quando a vovó fala, ah, esse menino só aprende o que ele quer, ah, toma um chacinho de camomila que ajuda, tome um chacinho de hortelã. Então, esse é o conhecimento da vovó. Ou seja, é um conhecimento baseado em observação que é feita ao longo da vida. Muito bem. E qual a diferença desse conhecimento do conhecimento construído pela ciência? Então, nós vamos observar que a ciência, ela parte, então, tem esses problemas cotidianos, quer dizer, ela parte de questões que precisam ser resolvidas no dia a dia das pessoas, certo? E ela tenta estudar, observar, analisar esse problema de uma forma sistematizada. Ou seja, ela tenta organizar um método para que as respostas possam ser encontradas. Então, a gente tem aqui que a ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona. Então, o estudo científico é uma investigação metódica e compulsoriamente realizada em acordo com o que a gente chama de método científico. Ou seja, com regras muito rígidas para que aquele conhecimento possa ser considerado válido. Então, a partir de agora, na sequência das nossas aulas da Rede Amparo, então, nós já apresentamos os exercícios de segunda, hoje estamos falando de terça e nos próximos meses virão quarta, quinta e sexta. E em cada uma dessas palestras, nós vamos mostrar de uma forma bastante simples, algum estudo científico ao que mostre a importância da prática dos exercícios. Então, para começar, eu escolhi um estudo muito recente, um estudo que foi publicado no ano passado, em 2018, numa revista muito importante, que é a Movement Disorders, é uma das revistas mais importantes na área da doença de Parkinson, e o que esse estudo perguntou. Então, qual era, por que os autores desse estudo decidiram fazer esse estudo? Os autores são de uma universidade no Canadá. Por que eles decidiram fazer esse estudo? Bom, eles já sabiam que a prática do exercício fazia, então, com que as pessoas com Parkinson melhorassem em vários aspectos motores, né, então, nas dificuldades de movimento, e também nos aspectos não motores, como, por exemplo, a depressão, a memória, então, eles já sabiam que o exercício ajudava tanto a parte dos movimentos, quanto também alguns aspectos não relacionados ao movimento. E que isso trazia uma melhora de vida, uma melhora na qualidade de vida para pessoas com Parkinson. Então, isso, eles já sabiam, por quê? Porque eles já pesquisaram os estudos que foram feitos anteriormente, e eles encontraram, então, essas evidências científicas sobre os efeitos do exercício. Entretanto, eles não sabiam o que acontecia de diferente no cérebro das pessoas que praticavam exercício e das pessoas que não praticavam exercício, ou seja, eles queriam saber em termos do que acontece no cérebro, principalmente em relação à produção e à liberação do neurotransmissor, né, da substância que falta no cérebro das pessoas com Parkinson. Então, a gente já sabe que a doença de Parkinson leva à morte dos neurônios de uma área específica do cérebro, chamada substância negra, que essa área é responsável por produzir uma substância chamada dopamina, e que os sintomas da doença de Parkinson são, em grande parte, consequência da falta de dopamina. Então, eles queriam saber, ok, se o exercício traz benefícios para as pessoas com Parkinson, será que é possível a gente observar diferenças no cérebro das pessoas que praticam exercício e das pessoas que não praticam exercício? Então, essa era a pergunta deles, por isso que eles resolveram fazer o estudo, né, então, aqui a pergunta do estudo é o que acontece no cérebro de quem pratica exercício, particularmente em relação à produção de dopamina, que como eu falei, é o neurotransmissor que esteja de ser produzido pelos neurônios que morrem com a doença de Parkinson. Muito bem, o que que eles fizeram, então, para responder essa pergunta? Eles tinham, então, uma pergunta e daí eles tinham que desenvolver um método científico, eles tinham que organizar uma sequência de ações que permitisse que eles encontrassem, então, resposta para essa pergunta. Então, o que que eles fizeram? Eles pediram para que 17 pessoas que tinham doença de Parkinson, que praticavam exercícios pelo menos 3 vezes por semana, prestem atenção, 3 vezes por semana, no mínimo 180 minutos por semana, então, são 3 horas por semana, ou seja, ou 3 dias de 1 hora de exercício, ou você pode distribuir isto, por exemplo, em 6 dias por semana de meia hora, que é o que nós estamos propondo para você, uma prática um pouco mais curta, mas que seja diária, certo? E que não praticavam exercício, que a gente vai chamar de setentários, ou seja, as pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício na sua vida diária. E eles realizaram dois tipos de exames capazes de analisar o que está acontecendo no cérebro naquele momento. Então, quais são esses exames? Talvez alguns de vocês já tenham realizado exames, um exame que chama ressonância maquinética do cérebro, ou seja, é aquele exame que você entra, tem tudo uma máquina, fica teitado, tem um barulho, você não pode mexer a cabeça, e esse exame permite que se analise, né, que se distingua muito bem as estruturas do seu cérebro. Nesse caso, são exames parecidos com esse, mas que ao invés de olhar só a forma do cérebro, só a questão anatômica, eles são capazes de ver a atividade do cérebro. Então, eles são exames que metem a atividade cerebral. Então, eles não só veem as estruturas do cérebro, mas eles são capazes também de observar a atividade dessas estruturas, tá certo? E todos os participantes concordaram em participar desse estudo. Todo estudo científico, ele convida pessoas para participar. Essas pessoas vão tomar conhecimento dos objetivos do estudo, vão tomar conhecimento do que elas têm que fazer, se elas têm que fazer um exame, se elas têm que fazer um exercício, quantas vezes elas terão que vir até o centro, qual é o objetivo de todos esses procedimentos, e se ela concordar, se ela falar, ok, eu gostaria de participar, eu quero colaborar para que se construa um novo conhecimento sobre a doença de Parkinson, eles vão assinar um termo que a gente chama de termo de livre consentimento, que mostra que a pessoa está livremente concordando em participar daquele estudo. Tá certo? Então, aqui nesse estudo, como é exigido, todas as pessoas que participaram assinaram esse termo concordando com a participação nesse estudo. Muito bem. O que eles descobriram? Então, nós vamos começar mostrando, aqui sempre assusta, né, nós olharmos essas figurinhas, mas a gente vai tentar explicar para vocês como são essas figurinhas. Então, a gente vai observar aqui na tela, aonde a gente tem dois gráficos, em cinza representa as pessoas que faziam exercício pelo menos três vezes por semana. Em preto, nós vamos ter as pessoas que eram setentárias, ou seja, que não praticavam exercícios físicos regularmente. Aqui na figura C, do lado de vocês, do lado esquerdo da tela, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o número de movimentos que essas pessoas conseguem fazer em um minuto. Ou seja, quanto mais rápido, melhor. A pessoa com parques, como ela tem uma lentificação do movimento, muitas vezes ela faz mais lentamente. Tá certo? Então, ela aperte a velocidade ou a amplitude. Fica assim e não consegue fazer o movimento corretamente. Então, aqui é o número de movimentos feitos de forma correta pelas pessoas com doença de parques. E o que nós podemos observar? Então, a gente está vendo também à esquerda de vocês a mão direita e à direita de vocês a mão esquerda. Está ao contrário. Então, está mostrando o número de vezes que a pessoa fez esse movimento com a mão esquerda e com a mão direita. E o que nós podemos observar? Vocês observam que a barra cinza é mais alta, é maior do que a parra preta. O que isso significa? Significa que as pessoas que faziam exercícios eram melhores, tinham uma melhor capacidade de movimentar os dedos de forma alternada e rápida. Muito bem. Tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda. Essas estrelinhas que vocês estão vendo esses asteriscos que vocês estão vendo em cima dessas barras significa que estatisticamente que você, para você falar que isso é de fato diferente, eu posso falar assim olha, eu acho que isto é melhor do que isto. Certo? Então, isso você acha. Em ciência, você não pode achar que uma coisa é melhor que a outra ou que uma coisa é pior do que a outra. Você tem que mostrar matematicamente. Para isso que existe a estatística. Então, esses asteriscos que estão aí em cima é porque estatisticamente, ou seja, aplicado cálculos matemáticos eu posso afirmar que eles são de fato diferentes. Então, isso não é o pesquisador, o autor do artigo que achou que é diferente. Não. Então, ele aplicou um cálculo estatístico e o cálculo estatístico comprovou que eles eram diferentes de fato. Muito bem. Do lado direito de vocês, a gente tem o tempo que esses sujeitos, que essas pessoas com Parkinson levavam para levantar da cadeira, andar, voltar e sentar novamente. Esse é um teste muito usado para que a gente meça a mobilidade das pessoas com doença de Parkinson. Tá certo? Então, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido a pessoa for capaz de levantar-se da cadeira, andar, voltar e voltar, melhor o desempenho dela. Tá certo? Então, de novo, aqui a gente vai ver o contrário. Então, a barra cinza é menor, mostrando que eles são mais rápidos. E a barra preta, que mostra as pessoas que não faziam exercício, mostra o quê? Que eles são mais lentos, as pessoas demoram mais para levantar da cadeira, para andar e para voltar. As pessoas que faziam exercício, elas eram mais rápidas, elas conseguiam levantar-se da cadeira mais rapidamente, andar e voltar mais rapidamente. Vamos seguir, então. Agora, vamos ver o efeito do exercício. Esses dois gráficos, as duas figuras que nós mostramos, era o efeito do exercício em relação a questões motoras, da mão e de todo o corpo, que é levantar da cadeira, andar e voltar. Agora, a gente vai mostrar aspectos, questões não motoras, que são o quê? A apatia, que está aqui, que é o E, do lado esquerdo da tela, e o índice de depressão, que é o F, do lado direito da tela. E o que nós podemos observar? Que tanto a apatia, quanto a depressão, ela é menor, nas pessoas que praticam, os exercícios. Então, a gente está observando, as barrinhas cinzas, são mais baixas, são menores, mostrando que essas pessoas, têm menos depressão, e menos apatia, e as barras pretas, são mais altas, são maiores, mostrando que quem não pratica exercício, tem mais depressão, e mais apatia. mas, vocês lembram que a pergunta era, o que acontecia no cérebro dessas pessoas? Então, o resultado mais importante desse estudo, são as mudanças que eles observaram, por meio daqueles exames de imagem, que eu já expliquei para vocês, que é como a ressonância maquinética, que talvez algum de vocês já tenham feito. Então, esse é o resultado mais importante do estudo. Por quê? Nós estamos observando aqui, a liberação, então, de topamina, tanto a liberação, quanto a utilização, tá topamina no cérebro, tá certo? E o que nós podemos observar? Então, aqui, o caudado, é essa área, dentro do cérebro, que vai capturar, que vai utilizar, essa substância, né, a topamina, e a gente está vendo, em cinza, de novo, quem pratica exercício, e em preto, quem não pratica exercício. E o que nós estamos observando? A gente tem aqui, a esquerda, do hemisfério, do lado do corpo, do lado do cérebro, aonde, que é mais acometido pela doença de Parkinson, e aqui à direita, o lado do cérebro, que é menos acometido pela doença de Parkinson. Por quê? A gente já conversou também, os dois lados do cérebro, são acometidos pela doença de Parkinson, mas você deve se lembrar, que os sintomas da doença de Parkinson, começaram primeiro de um lado, e depois foram para o outro lado do corpo, ou seja, tem um lado do cérebro, que começa primeiro, e depois passa para o outro lado. Então, aqui, esse estudo está mostrando, do lado pior do cérebro, e do lado melhor do cérebro. E o que a gente pode observar, que a barrinha de cinza, ela é muito maior do que a parra preta, mostrando que a produção e a liberação da dopamina, ela é muito melhor, ela é muito mais eficiente, nas pessoas com doença de par, com as pessoas que praticam exercício, do que nas pessoas que não praticam exercício. Ou seja, a prática de exercício, ela tem um efeito no seu cérebro, ajudando, então, tanto a liberação, quanto a utilização da dopamina pelo seu cérebro. Tá certo? Então, esse é o resultado mais importante desse estudo, que respondeu aquela pergunta. Então, qual era a pergunta inicial? A pergunta inicial é, qual a diferença no cérebro das pessoas que praticam exercícios regularmente, em comparação às pessoas que não praticam exercícios regularmente? E essa é a resposta. Então, as pessoas que praticam exercícios regularmente, elas aproveitam melhor, elas produzem melhor e aproveitam melhor a dopamina, e as pessoas que são setentárias, tem um baixo aproveitamento, então, da dopamina. Esse é o resultado mais importante do estudo. Muito bem. Então, o que você está esperando? Vamos começar, então, a sair da vida setentária, de não realizar exercício, para uma vida com prática de exercício, lembrando-se que nós temos que fazer pelo menos 180 minutos de exercício por semana, como essas pessoas aqui. essas pessoas aqui, vocês lembram que, para ser considerado um grupo que praticava exercícios regularmente, ele tinha que fazer pelo menos 180 minutos por semana. Então, se você quiser ter esse benefício do exercício no seu cérebro, você vai precisar praticar pelo menos 180 minutos de exercício por semana. Muito bem. Então, como se exercitar em casa diariamente, que tem sido, então, o desafio Tarrete Amparo para 2019? Bom, então, primeiro, a gente já comentou como que nós vamos ajudar você nessa prática diária de exercício. Você vai entrar lá no site Tarrete Amparo, que é www.amparo.numec.prp.usp.pr. Muito bem. Ou, senão, você vai entrar em qualquer buscador do seu celular ou do seu computador e escrever Rete Amparo, que você vai, logo nas primeiras alternativas, vai aparecer o link para o site do Amparo. Muito bem. Lá, você vai encontrar o programa de exercícios, né, que foi publicado, como eu já falei para vocês, em 2003, que está escotado, então, infelizmente, não tem mais como você atender, adquirir o livro, mas que nós estamos disponibilizando, então, gratuitamente pelo site. Muito bem. A gente já falou também, só para lembrar para vocês, né, o programa de exercício propõe um conjunto de exercícios para cada dia da semana. Então, a gente vai começar na segunda com mobilidade de tronco. Hoje, nós estamos falando da terça-feira, que é a função de membros superiores. A seguir, na quarta-feira, membros inferiores, na quinta, postura e equilíbrio, e na sexta-feira, o caminhar, tá certo? Então, segunda-feira, vocês já vão encontrar os exercícios lá no site, a gente disponibilizou em janeiro, e esperamos que muitos de vocês já tenham começado a prática de exercício, não estejam começando passar o carnaval para começar. Temos que começar o mais cedo possível. E o porquê que era importante? Nós já conversamos também de porquê era importante exercitar o tronco, né? Então, a gente já falou que a rigidez muscular, né, que é um sintoma da doença de Parkinson, que deixa os músculos mais tensos, principalmente no tronco. A praticinesia, que é esse sintoma da doença de Parkinson, que deixa os movimentos mais lentos, tanto para começar o movimento, quanto para realizar o movimento, somados, eles vão levar a uma dificuldade de mobilização do tronco. Então, as pessoas com Parkinson vão ficando com o tronco cada vez mais rígido, cada vez mais difícil, por exemplo, te olhar para trás quanto alguém chama, te virar na cama à noite. Então, vai dificultando esses movimentos do tronco. Isso vai levando a uma imobilidade, ou seja, quanto mais difícil fica de mexer o tronco, menos você mexe. Então, isso vai levando a fraqueza muscular, isso vai levando a encurtamentos musculares, que vão o quê? Se somar de novo com a rigidez, com a praticinesia, e virar um ciclo. Então, nós precisamos inverter esse ciclo com essa prática diária de exercícios, para que a mobilidade do tronco possa ser mantida, ou recuperada. Na terça-feira, então, na terça-feira, nós vamos exercitar os prazos. Bom, aqui, só para nós nos lembrarmos, a gente vai observar, então, que lembre que tem o exercício, ele tem sempre a descrição, está a posição inicial, que é como você deve se posicionar para começar o exercício. Aqui, vocês estão observando que o exercício é feito numa cadeira, e que tem um livro, né, apoiando os pés, para que os pés fiquem bem apoiados no chão. Não podemos fazer o exercício com os pés pendurados no chão. Não podemos fazer o exercício sem que as costas estejam bem apoiadas na cadeira. Então, todos esses detalhes são muito importantes, e estão ali descritos na posição inicial do exercício. Depois, a gente tem uma segunda parte, que é o movimento. Então, vai explicar, etapa por etapa, qual é o movimento que deve ser feito. E a gente lembra que ali embaixo, vocês vão encontrar o que você deve sentir com esse exercício, para conferir se você fez exercício corretamente. Então, você tem que conferir se o que você sentiu coincide com o que está escrito ali embaixo. Depois, à direita, a gente tem o que a gente chama de versão facilitada. O que é a versão facilitada? A versão facilitada é para aquelas pessoas que estão setentárias, que estão no estágio mais avançado da doença, e que vão precisar de ajuda de alguém, ajuda de um parceiro de cuidado para fazer esses exercícios. Então, aqui tem de novo a posição inicial, tem como esse parceiro de cuidado deve se posicionar para fazer esse exercício, a descrição do movimento, e embaixo, de novo, o que o cuidador, o que o parceiro do cuidado tem que observar em relação a esse exercício para ver se ele foi feito corretamente ou não. Então, todos os exercícios vão ter duas versões. Uma versão para quem não precisa de ajuda e é capaz de fazer sozinho, e uma outra versão que a gente vai chamar de versão facilitada para quem precisa de auxílio. Muitas vezes, você pode começar pela versão facilitada, porque você está testreinado, então, você precisa de alguma ajuda, e daqui a algumas semanas, você pode passar para a versão regular, para a versão que não precisa de ajuda, porque os seus músculos já responderam. Aqui também, além dos exercícios para os braços, como um todo, a gente tem exercícios para os movimentos finos da mão, tá certo? Então, movimentos que você usa no dia a dia, como um movimento de pinça para pegar alguma coisa, muito utilizado, por exemplo, para segurar os talheres, na alimentação, para você poder cortar os alimentos, então, esse é um exercício importante, como também os exercícios para abrir a mão, para estender a mão, porque na doença de Parkinson, a gente já falou, há uma tendência, tanto dos braços, quanto as pernas, ficarem mais fletidos, então, é muito importante que a gente treine a força para fechar, mas também a força para abrir as mãos. Muito bem, então, por que é importante exercitar os braços? Então, novamente, os sintomas da doença, como a rigidez muscular, que vai deixar esses braços mais fletidos, junto com essa praticinesia, que vai deixar esses movimentos mais lentos, você vai ter uma tendência, então, para ficar o quê? Com os braços parados, e mais dobradinhos, então, vocês podem observar, que muitas pessoas com Parkinson, você sentado ou em pé, eles estão com o pracinho mais dobrados e paradinhos, mesmo quando andam, eles andam e os braços não se mexem, os braços estão aqui paradinhos, mais fletidos, então, isso vai levar a uma imobilidade, e ainda temos aqui o tremor, por que? O tremor, apesar de ser de repouso, então, o tremor piora, quanto as mãos estão sem fazer nada, ele acaba também, muitas vezes, a pessoa, para inibir o tremor, para não permitir que as pessoas de fora vejam que ele está tremendo, ele começa também a deixar as mãos mais fechadas e mais duras, para o tremor não acontecer, então, quer dizer, além dos outros sintomas, aqui, o tremor, ou especificamente, a tentativa de inibir o tremor, pode também piorar esse ciclo, acentuar esse ciclo de imobilidade dos membros superiores, então, os exercícios são fundamentais para que a gente quebre esse ciclo. Então, vamos começar na próxima terça-feira? Então, se você não começou os exercícios de segunda, você já está atrasado, vamos correr atrás do prejuízo, vamos começar os exercícios de segunda, na segunda, e os exercícios de terça, na terça-feira. Então, quais são as recomendações gerais para os exercícios? Então, primeiro, fissualize os exercícios na tela do celular, ou do computador, ou imprima, para que você tenha sempre nas mãos, você pode pedir para qualquer pessoa imprimir para você os exercícios, assim, eles estarão numa folha, e muitas vezes é mais fácil de consultar, fica mais visível, as letras ficam maiores do que no celular. Se você preferir no celular, também é uma opção. Comece com dois exercícios por vez, então, se você está setentário, se você está sem fazer nada, não vai dar para começar a fazer todos os exercícios de uma vez só. Então, a gente recomenda que você comece com dois exercícios, faça esses exercícios durante uma semana, depois acrescente mais dois, então, que você comece com dois exercícios por dia, e vá acrescentando aos poucos mais exercícios. Escolha um lugar seguro, e arejado para fazer os exercícios, principalmente agora no verão, que os dias têm sido quente, é importante que você escolha um lugar ventilado, um lugar agradável para você fazer o exercício. Leia atentamente todas as instruções, e veja as fotos para ter certeza que você entendeu. Então, todo exercício, além da instrução, tem a foto, então, observe a foto para que você tenha certeza de que está correto. separe os acessórios necessários para o exercício. Aqui, por exemplo, além do elástico, que já está lá no site do Amparo escrito, você também vai precisar preparar uma massinha. A gente está receita, está massinha caseira. Você pode comprar uma massinha em qualquer loja de produtos gerais, é fácil atualmente encontrar essas massinhas, mas a gente também está dando uma receita caseira muito barata, muito fácil de ser feita, caso você tenha dificuldade para comprar essa massinha. Descanse e beba água entre os exercícios. Novamente, é muito importante a ingestão de água para as pessoas em gerais. Para as pessoas idosas, é mais importante. Para as pessoas idosas com Parkinson, é mais importante ainda. E durante a prática de exercício, é fundamental. Então, separe já um copo de água para você ir bebendo durante os exercícios. Confira se o que você sentiu coincide com o que o exercício descreve. Então, você vai lá no exercício, é para sentir força na parte de trás do braço. Ah, ok, eu senti força na parte de trás do braço mesmo. Então, confira se o que você sentiu coincide com o que o exercício descreve. E interrompa o exercício se você sentir dor. Os exercícios não devem causar dor em hipótese nenhuma, principalmente torna as articulações, torna o ombro, torna o cotovelo, torna o punho. Então, os exercícios não devem causar dor. Se você tiver com dificuldade em algum exercício, porque você não entendeu, ou porque quanto você faz, você sente alguma dor, novamente, escreva para nós e tire a sua dúvida. Nós estamos aqui para ser o seu apoiador. Então, nós fazemos parte disso com vocês. nós somos seus parceiros para que você consiga vencer esse desafio. Então, muito importante, não interrompa as atividades que você já está fazendo. Então, você faz fisioterapia, você faz caminhada, você faz ginástica em grupo, você faz terapia na água. Então, seja lá o que você estiver fazendo, não interrompa. Esses exercícios devem acrescentar. São exercícios para você praticar em casa, diariamente. Bom, então, novamente, escreva para nós, para tirar as suas dúvidas, e para nos contar o seu avanço. Então, aqui está o e-mail, está a Rede Amparo, para que você nos escreva, ou se não, no nosso Facebook. Você no Facebook Rede Amparo, você pode postar a sua foto fazendo o exercício, você pode contar para todos nós como está sendo esse desafio para você. Então, agora, nós vamos aguardar os próximos capítulos. Você vai ter um mês para começar a fazer os exercícios. De terça-feira, esperamos que você já esteja fazendo de segunda. Se você ainda não começou os de segunda, esperamos que neste mês você consiga iniciar os de segunda e de terça-feira, para estar pronto para o mês que vem começar, então, os exercícios da quarta-feira. Então, em março, nós teremos os exercícios de quarta, em abril, os de quinta, e em maio, os de sexta, para que a gente consiga, então, finalizar a oferta dos exercícios, para que você vence esse desafio de mudar de hábito, de sair da vida sedentária, e de adquirir a prática diária de exercício. Então, boa sorte, até lá, conte conosco, nos inscreva.